E aí galera, começando mais um vídeo, estou aqui com vocês, essa vez o Mercenários 2. Tudo certo, vamos lá. Ah, o barulhão da máquina de lavar, não sei se está vazando muito. Tá, beleza, a minha lista ali está em português, o nome de um jogo, aí está Mercenários e depois Meninas Superpoderosas. Ah, tá, beleza, aqui não tem nada a ver, mas estou vendo aqui. Ah, beleza, nessa parte não sei, e tinha ficado acho que 1,70 e pouco, né, já era 200 MB a mais, mas não rolou, né, então é essa mesmo, para mim está filé, está ótimo, né, por ser que era 4 GB antes, beleza. Vamos lá. Acho que até gravei nos jogos da semana de um dia lá, né, foi só uma semana que eu gravei os jogos da semana dessa forma, e tinha esse Mercenários, verdade. Seria bacana, né, fazer sempre os jogos da semana daquela forma, mas está muito trabalho. Já tem uns 10 milhares do mês também, hein. E também daqui a umas semanas, um ano, dois anos, acaba os jogos da semana. Ok, a primeira coisa que você precisa fazer é chegar ao shore, então você vai ser um doco em frente. Vamos lá. Quem já jogou esse jogo dá uma comentada. Vamos lá. Não dá pra pular aqui. Ah não, foi o Mercenários 1 que eu joguei naqueles jogos da semana. É tudo mercenário mesmo. Nossa, e é embaçado esse jogo, porque a tela é embaçada. Vamos lá. Verdade, o Mercenários 1. Está 1,51. Beleza. Vixe. Mano, jogo de tiro assim, sem chance. Tem que ser uma doideira. É um jogo bacana, pô. Bacana esse jogo. Só que o Jono é bom de merda não, né. Tem que ser. Ó lá, ó lá, ó lá. Opa, não vai porque eu. Eu me remexo muito. Beleza. Ó lá, ó lá. Ó o mano ali, ó. Está de brincadeira, irmão. Ó, pensando que tem coisa aqui. Não tem nada aqui. Beleza. Sai dae, ó. Nossa. Opa. Eu vou ter que baixar o Street Alpha. Para ver o tamanho. É, sei lá, né. É, sei lá, né. É, sei lá, né. É, sei lá, né. Mas as coisas mudaram muito, galera. Nossa. Com essa equipe aí vai tudo filé. O Joe Games não é só o Joe, né. Beleza. Vamos lá, vamos lá. Vixe Maria. Vixe. Eita, toma. Vixe. Nossa. Beleza, vamos mais um aí, galera Caramba, você viu o cara já Mano Beleza E aí, cadê? Onde está vindo? Onde está vindo? Beleza Está vindo mais, está vindo mais Opa, está vindo aqui, olha Olha lá, olha lá, está desse lado Nossa Não tem nada aqui Nossa Você viu? Acabou a bala E aí Beleza Tem que pegar as balas Vamos lá Não, tem mais, mano Vamos puxar Beleza Vamos lá Olha lá, olha lá Um cara já Vernifica Rapaz Nossa, estou morrendo, estou morrendo Eu ia falar Power Gaze Beleza Beleza Mano, eu não descego de estar aqui no meu lado. Beleza! Opa! Pega! 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 Vixe! Olha a bomba! Vixe! 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 Tá, mano! Vixe! Tente! Vixe! 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 Vele! Vixe! já era nossa então é isso aí galera esse foi o vídeo de hoje aí deixa 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 no fundo nesse like aí beleza que ajuda bastante compartilha com os amigos beleza é nois e abraço e aí